Você sabe que o André Dias é o goleiro pegador de pênaltis do Juventus, né? E vocês lembram a camisa que ele usava quando ele virou esse pegador de pênaltis? Olá pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? É então, o André Dias é o goleiro do Juventus que é ídolo do torcida, jogador que é o recordista de jogos pelo Juventus do século XXI, ele é o pegador de pênaltis. Mas você lembra a camisa que ele usava quando ele ganhou esse título de pegador de pênaltis? Foi em 2015, e você viu na semana passada aqui no canal, a camisa que os jogadores usaram, a Grenar, a branca também. Hoje vamos mostrar de goleiro que consagrou o André. E ela também tinha esse detalhe aqui em degradê, com as bolinhas que vão mudando a tonalidade, até ficar aqui o degradê laranja, dois tons de laranja. Nas costas a gente vê também da mesma forma que a camisa de jogo dos jogadores, de linha, os patrocínios, o número da camisa aqui. Mas essa camisa tem uma coisa interessante, porque a gente vê aqui que a gola é Grenar, aqui nas mangas também o punho é Grenar, né? Mas não foi todo o jogo que ele usou assim, não. Eu mudei a camisa aqui do nosso boneco, e talvez você nem tenha percebido que tem coisas diferentes nessa camisa aqui. Mas olha só a manga, olha só a gola. É branca, né? São brancas. Quem percebeu esse detalhe na época foi o nosso amigo Milton, Milton Aguiar. Ele que olhou esse detalhe, eu nem tinha percebido. Mas realmente o André usou duas camisas diferentes. E com essas camisas aqui, o André então virou o pegador de pênaltis da Javari. Ele, acho que se não me engano, ele só deixou passar um que foi contra o Primavera de Indaiatuba, um jogo que o Rafael Branco teve que ser o herói e marcar o gol da virada, que o Juventus ganhou aquele jogo de 2x1. Mas ele pegou contra o Nacional, ele pegou contra o Flamengo de Guarulhos, ele pegou mais um que agora não me lembro, acho que foi contra o Grêmio Osasco, ou contra o Vulto Planguense, eu não lembro direito. Se você lembra quais foram os pênaltis que ele pegou, coloca aí nos comentários. E aí o André se consagrou e nos outros anos também ele pegou pênaltis, e mais recentemente agora, esse ano, contra a equipe do Taubaté pela Copa Paulista. Então tá aí, olha só, as camisas que o André Dias utilizou em 2015, a camisa com a gola grenar, a camisa com a gola branca, e sempre na cor laranja aí, uma cor que marcou muito, e até o André já disse algumas vezes em entrevistas que é a camisa que mais realmente marcou a carreira dele no Juventus, a cor laranja aí. Bom, então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo mais curto um pouco, mas pra lembrar a gente dessa época bacana, e a Superbola também podia lembrar aí também de fazer umas camisas com umas cores mais vibrantes, porque essa cor cinza preta aí tá meio sem graça, hein, ó, Superbola. Fica a dica aí, hein? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir também, compartilhar com os amigos que são juventinos, com os amigos que lembram daquele grande time de 2015, comente aí também se você lembra quantos pênaltis o André pegou naquela época, pra gente também lembrar e debater quantos gols deixaram de marcar em cima dele. E na semana que vem tem mais camisas aqui pra vocês, hein? Até mais!